Agora o assunto interessa a muita gente, porque eu sei que tem muita cidade aí às escuras. Por quê? Mudou agora o esquema aí, a CEMIG não faz mais a manutenção na rede elétrica. E moradores de vários bairros de Divinópolis estão na bronca com a prefeitura. Por quê? Problemas na iluminação pública. Isso tem deixado ruas aí às escuras e quem sofre com isso é quem mora e trabalha perto dos locais. Mas por quê? De noite, vai sair para o trabalho. Como é que fica? Está chegando em casa, assalto, criminalidade, local escuro, buraco na rua, cai, machuca. Confira aí. Esta praça no bairro Esplanada está sendo iluminada por apenas um poste de luz. A vela representa um apelo dos moradores que há meses não tem iluminação pública em diversos pontos do bairro. Tem mais de 60 dias que a gente está sem essa iluminação aqui, tá? Tem bastante tempo. E a gente está correndo perigo aqui. Meu amigo foi assaltado aqui na padaria aqui, deram até tiro nele aqui. Há 51 anos, Milton tem uma padaria na praça. Desde que a iluminação no local se tornou quase inexistente, ele tem fechado o comércio cada vez mais cedo. A luz é que está prejudicando nós aqui, porque nós não temos a liberdade de ficar aqui na porta e nem o estabelecimento ficar aberto. A luz o senhor está fechando cada vez mais cedo a padaria? Mais cedo. Oito horas cada vez. Sábado, sete horas. E antes? Era nove horas. O motivo? Medo. Nessa semana, assim que o dia escureceu, o comerciante sofreu uma tentativa de assalto. E ele quase foi atingido por um tiro. Ontem não roubou nada. Mas quase que eu perdi a vida lá. A bala passou pertinho do meu braço. Enquanto o problema não é resolvido, Jairo, que não tem luz na rua da casa dele, tenta por conta própria encontrar uma solução. Estão colocando até vela na rua. É por causa da dificuldade dessa falta de luz? Essa é uma forma da população protestar contra a falta de planejamento da prefeitura. A prefeitura assumiu o compromisso da manutenção no sistema elétrico, no dia 1º de janeiro. Esse compromisso está na Constituição Federal. Ocorro que a concessionária dê o prazo para as prefeituras do estado se adequarem à norma da Constituição Federal. A administração de Vinópolis falhou no planejamento. Nesta rua, no bairro Nossa Senhora das Graças, o poste até existe. Mas, ao entardecer, é a escuridão que prevalece no bairro, deixando os moradores inseguros. Está escuro, perigoso. Inclusive, a gente precisa, às vezes, de ir em uma padaria à noite. Não tem como ir, porque o quarteirão é escuro. E aqui precisava do poste, da luz, né? Já tem o poste. Então, eu faço um apelo para a prefeitura, para a Semig, para ver se eles colocam aqui para nós, né? Para a gente ter mais segurança, mais liberdade de transitar no quarteirão. Naís mora no bairro há 11 anos. Na rua dela também não tem iluminação pública. Ela diz que até deixou de estudar à noite, por medo de voltar para casa na rua escura. Já reclamamos. Meu filho que pediu lá, na prefeitura e na Semig. A resposta foi que tinha que resolver com a prefeitura. E a prefeitura disse que tinha que passar pela Semig. Foi a resposta que tivemos. E nesse impasse? Nada. Nada foi feito, ninguém veio olhar, ninguém fez nada. Desde o início de 2015, a manutenção do Parque de Iluminação de Divinópolis passou a ser responsabilidade da prefeitura. De acordo com o secretário municipal de operações urbanas, assim que for encerrado o processo de licitação, todas as demandas serão atendidas. A coisa pública é um pouco humorosa, até porque a gente tem que seguir uma orientação da própria legislação pertinente e as recomendações do Tribunal de Contas. Ainda ontem à noite chegou para a gente uma recomendação do Tribunal de Contas pedindo alguma modificação para aquelas proveituras que estão fazendo processos citatórios para que não haja nenhum embargo no futuro. Ou seja, aí seria um atraso maior. Não havendo nenhum recurso e tramitando normalmente, eu acredito que dentro de poucos dias a prefeitura já fará a manutenção das lâmpadas. Então, eu estou aqui pensando com os meus botões, não. Hoje eu estou conversando com a minha unha, porque eu já converso todo dia com o botão. Mas, tudo bem? Joia, não saiu não. Detalhe, né? Eu gosto muito do Dreyfus, o cara batuta, como dizem, né? Sempre nos atende, responde o que tem que responder. Mas o Jair falou tudo. Faltou planejamento. Imagine você, se a partir de janeiro as prefeituras iriam assumir, teriam que assumir de qualquer forma, por que que não começaram o processo de licitação antes? Será que o Tribunal de Contas já está barrando alguma coisa antes de acontecer? Pelo que eu sei, o Tribunal de Contas fiscaliza depois que já está o contrato feito, se está sendo cumprido, os valores, aquela coisa toda. Agora, antes, faz um processo de licitação bacana, legal, antes, antes, tem como. Para dar um exemplo mais claro, a senhora, que de repente está grávida.